Música 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 Então aqui é meu pai Ele é um rapista Então ele vai chorando Ele vai chorando Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu sou a Zaman 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 Zero 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 Rebrosa, cabra chantele. Creio-me que ele não se toucha apenas a máquina, mas ele chante também. Muito bem. Yesu. Polinanga. Tango Niasso. Vraiment. Felicitação, Pai.